Na Importário você encontra roupas para todos os gostos e também para todos os estilos. E só aqui você encontra uma super vantagem de poder parcelar as suas compras em até 10 vezes sem juros. Para os adultos tem roupas importadas da Abercambi, Dudalina, Hollister e Tommy. E para a criançada, diversos modelos da Carters e da Tirol. Confira nesta semana os looks que a Importário preparou pra você. No setor feminino, o destaque vai para esta camisa branca da Dudalina. Uma peça bastante discreta e que possui pequenos detalhes na cor azul turquesa. Agora os homens vão adorar mesmo esta jaqueta da Hollister que o João Pedro está usando. E que é extremamente moderna e confortável. A Importário Kids apresenta novas peças exclusivas da Tirol. E a modelo Sofia desfila com todo o seu charme esta blusa branca combinado com a calça e o sobretudo preto. E você aí de casa ainda não conhece a Importário? Então aproveite e anote o endereço. Fica aqui na rua Maestro Egídio Pinto, número 78, Jardim São Dimas. E vale lembrar o horário de atendimento, que é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até as 19 horas. E também é aberto aos sábados, das 9 da manhã até as 17 horas. Então não perca tempo, venha logo para a Importário, onde você encontra os melhores produtos do mundo. E vale lembrar o horário de atendimento.